Osébio! Osébio! Osébio, me mande, um lança perfume bem grande Osébio, me mande, um lança perfume bem grande Aqui no lugar onde eu moro, eu quase que choro e quero fugir Não jogam confete, não tem serpentina e toda menina quer se divertir Osébio, me mande, um lança perfume bem grande Osébio, me mande, um lança perfume bem grande Aqui no lugar onde eu moro, eu quase que choro e quero fugir Não jogam confete, não tem serpentina e toda menina quer se divertir Osébio! Osébio! Osébio!